Fala aí pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo aí de dicas, dicas não né, vamos mostrar fragmentos aqui de item que a gente vai pegar, pegando parte de vídeo e colando outro, fazendo um tempo ali para poder mostrar para vocês. Então a gente está aqui em Ia Isha, em Tronso Vermelho, a gente vai pegar um item aqui que vai dar um anel aí, que a gente não pegou ainda, vamos lá. Isso eu vou ter que fazer a quarta da Imperatriz. Bom gente, aqui na corte da Viúva aqui, continuando, a gente vai ter que vir para a corte da Viúva, pegar essa chave aqui, ela fica de algum lugar, fica aqui, às vezes fica na minha frente, e depois pegar a caixa lá. A caixa fica para cá, ó. Tem um bichão aí na frente, vou perturbar a vida dele. Vem aqui a morte dele. Vem aqui. Vai descendo até chegar no... Uma salita ali na frente. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou até trocar aqui para ver se tem uma chance de subir um negócio aqui. Não cheio de nada. Passou na parede ali. Passou na parede ali. Luzão, né? Vai pegar essa caixa aqui. Vai pegar essa caixa aí? Tve gente daqui. Váh üstas aqui. P Naomi. Prazer chamar aqui. Tá, perdeu. Tên que мехa? Talvez aqui. Tên que retire. Vamos abrir a caixa aqui Vamos ver se ela vai receber O que é isso, Paxotec? Impossível Ele sabe o que ele mantém? O que é? O que é? O que é? O que é? Ele mantém em suas mãos a salvagem de todos os panos E ele dá-lo livre Paxotec Ele lhe abençou esta idade Mais do que antes O que é? 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 Vamos ver se vai conseguir A plataforma ali em cima E provavelmente eu caio aqui O que é? 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 Consegui! Aqui vai ter um esquema, acho que é uma arma Tem uns aqui para pegar essa arma e até um ataque É assim né cara E vai dar uma porrada Ataque invasivo Alcance fissuro nuclear Empirar uma onda Ataque invasivo 25% Alcance Estranho Vai ter um evento que eu vou ter que ativar essas tumbas Tipo uma tumba aqui né Para poder coletar um item Estou mostrando para vocês aí mais ou menos Uns 5 dessas depois tem que entrar em uma dungeon Vamos lá então Antaqueu Queiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.